Vamos lá ver como é que corre o primeiro jogo do dia Epa Tudo com mal pinga Eu também vou ter mal pinga Está mal Uuuu Mesmo assim é mal Vamos ver como é que corre logo o primeiro jogo da noite Espero que coloquei bem Este thy muito bom no venta É um bocado mau, mas... ...tobê a gente já. Algo nos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, bem esta ronda até Para mim Um que se me acolhe E ainda não precisava de passar de nível E só fiz até metade de fogo A CIDADE NO BRASIL 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 Epa... E agora aquele ficou ali em baixo e ainda não se foi embora se não... ...capturar isso que eu sou um bom menino... Na minha opinião pelo menos sou... Já os outros também é bom, mas veja um plano... ...que não consegui me derrubar... ...e qualquer coisa que eu não me derrubar... ...não de vergonha com ele e! ...cela eu não... ...não de vergonha com ele... ...frag! ...eu... eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Nossa foda, vamos no caminho. Oh que caralho. É bom menino, vamos ver se é muito bom. Eu já não consigo aparecer, haha. Ok, o que eu fiz? O que ninguém anima? O que eu fiz? Ah pois. Já me lembro. E... Mais duas ronditas não faziam mal. Ou uma só. Rifleman que é minha... Gol preferida. Ai que lindo pôr-sol. Ah pois, eu não consigo, não consigo ver. Estão indo pôr-sol. Um bocado nebulado, mas bonito. Bonito. Ok, estou para aqui a falar. Eu devia estar a falar do jogo. Tá, 3-3. Esta é a ultima ronda. Ganha... Quem ganhar. Por isso é tudo ou nada. Se não vocês me entendem. É por isso que... Portanto esta ronda vai haver um role select. Mas... Eu não quero. E agora... Só há uma maneira de ganhar isto. Como fiz anteriormente. aboutir a touca. O miga. Ta angel completo. Estão melhor? Seis. Ui palazzo ainda bem que vou sair na proxima banda se não Aquele gajo vai para a equipa contrária, estou feito ao bico Acho que vou capturar o zinho, ainda bem, ainda bem Não posso plantar ele muito, ainda bem Parece que estou mais rápido Agora vou, de uma maneira para fazer isto agora Ui, ui como é? Ah tá, ah foi de ali, ai meu mocinho Eipa, boa Sim meu mocinho Agora por causa daquilo vou-me ir embora Eu também ia na mesma mas Agora ainda quero ir mais E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti